Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Nesse fim de semana, um protesto no São Jorge, Zona Oeste, pediu o fim da exposição de animais silvestres em eventos públicos aqui na capital. O ato foi motivado depois da morte da onça Juma. Depois de ter sido abatida com um tiro de pistola, a morte de Juma, a mascote do 1º Batalhão de Infantaria de Selva, ainda comove. Nosso primeiro ato é a manifestação. Atrelado à manifestação, nós fizemos um requerimento administrativo na quinta-feira, exigindo esclarecimentos e posicionamento com relação a essa questão da exploração. E nós vamos fazer uma ação pública. Juma foi atração durante a passagem da tocha olímpica pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva na última segunda-feira. Logo depois, ela foi morta depois de fugir da jaula e tentar avançar em um militar. Em frente aos SIGs, este grupo pediu o fim da exposição de animais em grandes eventos. A gente vem lutando há muitos anos, não só nós aqui no Amazonas, mas como o mundo todo, todas as ONGs e todos os protetores e ativistas lutam por isso. A morte de Juma, que era mascote do 1º Bis, gerou comoção de milhares de pessoas nas redes sociais, como artistas e ambientalistas. Até o Comitê da Rio 2016 reconheceu que errou ao usar animais selvagens durante a exposição da tocha. Não é o habitat dele. Qualquer pessoa fora do seu habitat causa um estresse, principalmente para um animal silvestre, uma onça, um boto. Não contra o trabalho maravilhoso que o Exército faz, mas sim contra a exposição de animais. Não foi só a onça, também teve o boto. Então, se nós que somos daqui não começarmos a preservar os nossos animais, imagina quem está lá fora. O Ministério Público Federal investiga a utilização de animais silvestres em eventos públicos. E no futebol, as meninas do Iranduba deixaram escapar o título da Liga Nacional Sub-20. As torcidas já vibravam no começo do jogo entre a Deco de São Paulo e Iranduba, que disputaram a final do Campeonato da Liga Feminina Sub-20 na Arena da Amazônia. As meninas do Hulk não deixavam a Deco respirar. O Adeco estava o tempo todo na defesa. O primeiro tempo foi isso, muita tensão em campo. E no intervalo, teve até palhinha com a torcida do Verdão. E começa o segundo tempo. As equipes estavam com muita garra. E a torcida também. As meninas do Adeco não estavam para a brincadeira. E partiram para o ataque. O Iranduba não ficou por baixo. E também atacava. Micaele foi boa no drible. Em meio a tanta jogada, quase o Adeco marca um gol. A goleira do Iranduba não defendeu. Iranduba veio em cima para salvar a bola. A jogadora do Adeco empurrou a do Hulk e quase sai um gol contra. Mas o juiz impediu. O jogo continua. A expectativa de todos era que o Iranduba marcasse um gol. Mas depois do impedimento, o Adeco não deu folga. E marcou o primeiro gol para o time paulista. Para recuperar, o Iranduba não descansou e tentou. Para manter o jogo, o Adeco de São Paulo não saiu de jeito nenhum da defensiva. O jogo terminou e o Hulk da Amazônia não levou a vitória. Um público com mais de 17 mil torcedores aqui na Arena da Amazônia. O Adeco de São Paulo vence o Iranduba por 1 a 0. Um jogo marcante aqui na cidade. Por mais que nós perdemos, eu sei que eles sempre vão estar com nós. Porque a gente não perdeu, porque a gente é... Embaixo a gente é vencedor ainda, porque nós chegamos até aqui. O Adeco jogou pela uma bola, conseguiu, achou uma bola ali. E é assim mesmo, o futebol só pode sair um vencedor. Somos batalhadores, a gente merece esse público, merece esse apoio. Então, todo mundo que veio acompanhar está de parabéns. E com certeza a gente fez um grande espetáculo dentro de campo. A classificação do campeonato ficou... Em quarto lugar, o Vasco da Gama. Em terceiro, a Aliança de Goiás. Segundo, o Iranduba. E em primeiro, o Adeco de São Paulo. E nesse domingo, apaixonados por Fusca, se reuniram no Largo São Sebastião, no centro de Manaus, em comemoração aos 82 anos de existência do carro. Eles são apaixonados por um dos automóveis mais complexos e de longa história no mundo. Completando 82 anos de existência, no dia 22 de junho, foi comemorado mundialmente o Dia do Fusca. E para celebrar essa data, cinco clubes de Manaus, que colecionam e são amantes de carros antigos, realizaram a quinta edição da exposição. José Rodrigues teve seu primeiro Fusca aos 18 anos de idade. E preserva seu automóvel até hoje. Aos 18 anos de idade, juntei meu primeiro salário, do meu primeiro emprego, e pude realizar o sonho de comprar o meu Fusquinha. E essa paixão, ela veio ao longo das décadas. Já se passaram algumas. E hoje eu continuo com o meu carrinho, é um 1977, com algumas adaptações. E este funcionário público reformou o seu carro e o transformou em conversível, em produção totalmente amazonense. Na minha juventude eu tive o Fusca, e depois eu vendo que o Fusca, eu acho que é o carro que você sempre tem a primeira vez, né? O sonho do primeiro carro é o Fusca. E um belo dia eu disse, poxa, eu vou retornar com o Fusca. E tive a ideia de fazer esse carro. Mais de 100 carros estiveram expostos aqui no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus, tudo em homenagem ao Dia Mundial do Fusca. E não foi só Fusca não, carros antigos, que marcaram toda uma geração. Avelino tem um Opala 89, em estado impecável. Além de colecionar carros, ele ainda utiliza no dia a dia. A gente usa, mas com uma devida cautela. Já a facilidade de você estacionar um carro, por exemplo, um Opala, que é um carro grande, nas ruas daqui da capital, são difíceis. Quem conferiu de perto a exposição, lembrou do passado. Meu pai era taxista, tinha um Fusca táxi, amarelo, com aquele taxímetro de girar. E sem um banco dianteiro, né? Que ele falava, contava muitas histórias sobre o carro dele, Fusca, na época que ele ia lá da praça. Mas é uma história, assim, gostosa de ouvir. Relembrando os passados, que é da nossa idade, né? Em média, quase. E estamos aí com alegria total, cara. Ai, se meu Fusca falasse! A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.